Música Novamente, a caminhada em cortejo. As duas atrizes carregam jarros. Um contém água, o outro argila. Vislumbrando que o encontro dos dois formará o espetáculo. Um casal carrega o que seria seu suporte, a base para uma estátua. As três figuras masculinas e a figura feminina, que recém se encontraram no espaço do Museu Imaginário, estudam formas de compor um pedestal humano, um tótem, uma estátua a quatro corpos. Um casal carrega o que seria seu suporte. Um casal carrega o que seria seu suporte. Um casal carrega o que seria seu suporte e o saudável. Um casal carrega o que seria seu suporte. Um casal carrega o que seria seu suporte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.